Música 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 Ai 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 Vê se tá o som bão Fala alguma coisa Kai Hã? Hã? Fala gataiada Beleza Hã? 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 Ai é do meu tio É... Hoje eu to jogando Fala gataiada beleza Fala gataiada beleza Fala gataiada beleza Beleza Warface a minha primeira vez aqui X1 de... X1 não Mata mata de faca Doideira com meu parceiro Pelo Skype Pelo Skype Pelo Skype Quem que é eu? Eu é eu Com meu parceiro eu Facão 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 Pelo spam Toda том Mato Uau Tô Só Que Eu Pus que o o a 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